Eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o barulho que eu sou do céu Eu gosto do meu trabalho sem fim, sem fim Hoje, preciso dizer Como é, como é, como é, como é, como é, como é, como é Hoje,igteno há tua tenenças, quer dizer serem de mim Só hoje, depois, eu preciso dizer Como é, como é, como é, como é, como é que eu sou do céu Só a dor de mim, só a dor de mim Vai me deixar de ser, só a dor de mim